A Inovar Prime que você já conhece, agora está com um novo conceito, né? Você de repente está na dúvida de qual os móveis compraram na sua casa. Eles agora, eles têm aqui, olha só, à sua disposição um decorador e um arquiteto para acompanhar você nas suas escolhas. Ficou muito mais fácil. E você que é decorador, você que é arquiteto, traga o seu cliente para cá, você será muito bem atendido. Lembrando que eles estão trabalhando também com planejados, tá bom? Estão planejados para a sua sala, os quartos da criança, o home, enfim. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Olha, e os móveis da casa. Móveis da casa, que são móveis para a área externa, para a sua varanda gourmet, aqui você encontra com a garantia do menor preço, tá bom? Gente, é Inovar Prime, é tudo de bom para você. Aqui no Esplanada Avenida São João, 1651. A loja está aberta todos os dias. Inovar Prime, agora um novo conceito para facilitar a sua escolha.